Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Com a dica de hoje, Lili, vamos continuar com o vídeo anterior, que foi dividido em duas partes. No vídeo anterior, eu fiz esse prendedor aqui, olha que lindo de chupeta com vocês, tá? Dei essa super dica, tá? E agora, nós vamos fazer o lacinho, porque esse prendedor aqui, ele vai pertencer a um kit igual a esse. Olha que lindo! Olha que coisa mais linda, então. E nós vamos fazer esse lacinho agora, só que esse lacinho com muitas dicas. Dicas do alinhamento, dicas do acabamento, da fita, como você fazer pra estar entregando. Olha que lindo, gente! Você coloca na cartelinha, olha que coisa mais fofa! Eu faço isso aqui, eu vou passar a medida dessa cartelinha pra vocês, tá? Ó, aqui eu vou abrir, vou prender aqui, vamos lá, peraí que tem que ter apoio pra prender. Fechei, prontinho. Mas eu vou virar, porque o cupcake ficou de cabeça pra baixo. Vou passar essa medida aqui, dessa cartelinha pra vocês. Olha que coisa mais fofa pra você presentear, pra você comprar pra sua princesa. É esse kit aqui, tá? Então, ó, o link desse prendedor vai estar na descrição do vídeo. 10 por 15, tá? 10 por 15 é cartelinha. É, a tag. Onde eu comprei, você vai achar o link, tá? Da CRepublic, aqui na descrição. Aqui, ó, essa tag aqui já é da Angela, da ADA. O mesmo lacinho que eu vou estar colocando, pra vocês verem. Aqui nesse kit, eu usei só um gravatinho. É só você pegar a mesma medida e fazer o gravatinho. Eu vou usar nesse aqui, tá? Só que esse aqui eu vou usar fita dupla e vou dar esse detalhe de como virar essa fita. Um lado tá maior branco, o outro tá maior rosa. Gente, não tem o aplique. Vamos fazer esse acabamento aqui no meio, pra poder ficar, tá super em alta. Principalmente no inverno. Então, é uma super dica pra você também, que tem dificuldade. Ou até financeiramente, o acesso mesmo aos apliques, pra você deixar a peça bem delicada e linda. Aqui eu valorizei o meio e botei o aplique na lateral. Ali, ó. E fiz no biquinho de pato. Ficou a coisa mais linda do mundo. Essas medidas aqui, ó, eu fiz no gabarito de 11 cm. Porém, eu vou tá agora trabalhando com o de 10. E a medida do lacinho do gravatinha, esse aqui eu usei 22 cm. E esse daqui eu usei 21 cm, tá? No mesmo gabarito, porém, só mudei a medida do laço. Prontinhas pra poder estar aprendendo, pra poder pegar todas as dicas desse laço agora. Pra fazer esse laço, eu vou pegar um pedaço de meia de seda. Que eu vou fazer ele na meia, tá? É um kit infantil. Medida de 12 cm. A marca da fita, da meia, da fita Sinimbu. Da meia é a Passo Fofo, se eu não me engano, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá. O que que eu tô fazendo? Vou mostrar pra vocês. Eu tô rodando a meia, tá? Dentro da minha mão. Conforme eu vou rodando, ó, ó. Eu puxo aqui e puxo pra cá. Só que eu vou fazendo isso rápido. Ela vai enrolar. E vai ficar meia slim. Vou deixar aqui na lateral. Porque isso aqui, isso aqui já tá pronto. Eu vou usar o mesmo aplique emborrachado que eu coloquei no prendedor. Nesse kit aqui, eu gosto de trabalhar com o emborrachado, tá? Pedacinho de fita número 5, pra poder tá fazendo o acabamento. Ó, 6,5, tá? 6,5 cm. Dois pedaços da fita número 9. Você pode variar a cor. 38 milímetros, tá? Aqui eu tô usando a sandin. Na medida de 20 cm, tá? Os dois. Aqui você pode estar trabalhando com duas cores diferentes. Gente, eu quero agora trabalhar com as duas cores brancas, tá? Eu vou dobrar o meio. Ó. Nós vamos selar as pontas. A minha já está selada. E vou fazer essa marcação aqui. Feito isso aqui, você vai fazer uma medida. Pra ver se está batendo 5,5 cm. Então, ó. Prontinho. E para o laço, é a fita número 9. Nós vamos usar a medida de 47 cm, tá, gente? 47 cm. Também vamos selar as pontas. E eu vou tirar esse fio aqui, ó. Do pré-espontado. Porque eu tô usando essa fita só desse jeito. Aqui, se fosse o branco, né? Selimbu, como eu já falei, ficaria mais bonito. Porque ficou uma cor quente, tá? E eu gosto da cor quente. E as minhas clientes também amam a cor quente, tá vendo? Como não é difícil, é só você puxar no meio. Transformamos a fita. O mesmo vamos fazer nessa pequenininha aqui, ó. Tá? Ali. Não tem dificuldade nenhuma. E ok. Tá? Agora, nós vamos pegar aqui o gabarito de 10 cm. Você pode aumentar e pode diminuir esse laço, tá? O gabarito de 10 cm. Se você diminuir 1 cm, por exemplo. Se for o gabarito de 9, você vai diminuir o lacinho 1 cm também. Se for o gabarito de 11, você vai aumentar a medida do lacinho gravatinho, tá? Então, nós vamos colocar dessa forma aqui, ó. Eu quero o amarelinho pra cima. Eu vou subir e aqui atrás vai ficar reto. Aí, eu vou colocar um bico de pato pra me dar o apoio. Agora, aqui, vem. Aí, aqui, eu já desço. Fazer o cruzado, tá? Ó. E aqui, eu já posso trazer e deixar até aqui em cima mesmo. Consegui. Ó. Vamos lá. Ok, ó. Certinho. Agora, nós vamos pegar essas duas fitas aqui, tá? Esse lado aqui, eu vou vir e vou trazer aqui, passando um pouquinho, tá? Ali, ó. O bico de pato. Vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar esse lado aqui e vou fazer o oposto. Ó. Vou trazer aqui. Ah, Lili, mas... Você tá com a mesma cor de fita. Não precisa fazer... Precisa. Precisa, sim. Porque eu quero que um lado fique mais alto que o outro, pra equilibrar. Esse lado aqui tá por fora e esse tá por fora. Se eu coloco os dois aqui por fora, ele ia descer. Ia dar diferença, tá? Então, independente se você usar a mesma tonalidade de fita, você faz isso. Agora, nós vamos centralizar aqui, ó. Pra poder fazer o alinhavo. Então, eu vou começar aqui por cima. Então, um, bem aqui, nesse pêsseo pontado. Um. Agora, eu vou segurar, ó. Dois. Saindo aqui na ponta. E pegando todas as fitas. Dois. Agora. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vamos lá. Prontinho. Vamos tirar. Eu vou tirar aqui, ó. Tá? O gabarito. E vamos fazer isso aqui. Vocês precisam ver o laço de arco-íris que eu estou fazendo com esta fita, gente. Vou mostrar depois pra vocês, tá? Agora, eu vou voltar. A gente nem termina de fazer um modelo, já tá falando de outro. É, lacera. Tá? Vamos lá. Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou rodar pra apertar. Vou passar aqui. E prontinho. Vamos arrumar. Ok. Ó. Dessa forma aqui. E já está prontinho o laço, gente. É muito fácil de fazer. Vocês viram? Muito fofo. Muito fácil. E muito lindo. Apaixonada. Agora, nós vamos colocar na meia de seda, tá? Então, ó. Vou pegar aqui. Cola quente. Vou vir bem aqui no meio. E vou colocar a meia. Tá? Prontinho. Agora, vamos lá. Eu vou pegar, vou selar as pontas. Aquele pedacinho de fita número 5. Vou virar e vou colar aqui, ó. Peguei esse lado aqui. Segurando, tá, gente? Eu vou fazer isso aqui. Quando chegar aqui em cima, nós vamos fazer uma dobra, tá? Ali, ó. Vou fazer uma dobra. E nós vamos descer. Olha lá. E você vai fazer essa dobra aqui, mas arrumada, tá? Ali você tem que arrumar. E você vai descer. Nisso, você vai arrumando, tá? O lacinho aqui, ó. Então, prontinho. Aqui, eu já vou pegar e vou descer. Gente, eu furei ali com a agulha. Peraí, pra não sujar a fita. Quem nunca se fura, né? Eu já nem sei quantos furos, mas... Gente, fora da conta. É, eu furei na hora do alinhar o dedo. Faz parte da nossa vida de laceira. Quantas vezes você já se furou, gente? Eu já nem sei mais. Já tá fora da contagem. Sinceridade. Sei que foi muita coisa. Ó, tá aqui. Agora, a etiqueta. Deixa eu manter o dedo assim, pra não sujar o laço. Colocar a etiqueta aqui, pra fazer o acabamento. Porque ele já tá pronto, tá? Olha que lindo. Olha que escândalo que ele fica. Agora, você vai dar aquela arrumada aqui. No lacinho, ó. Deu aquela arrumada, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Que aqui virou um pouco. Ó. Prontinho. E agora, nós vamos colar, gente. Colar o bico, o aplique. Aí, você escolhe. Eu quero desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cola contato. Que é a cola que eu uso. Pra estar colando os apliques. Até o de biscuit. Tá? É a cola que mais tem me deixado segura ultimamente. Eu vou passar aqui. Ali. Eu vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Aonde vai ser aplicado. Aperto. Tiro com muito cuidado. Tá? Vou pegar aqui o aplique. Vou passar um pouquinho de cola quente. Só pra ajudar. Vou assoprar aqui, ó. Olha lá. E vou colocar novamente o aplique. Olha que lindo que fica. Olha que coisa mais fofa essa tiarinha, tá? Com esse prendedor de chupeta, gente. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam muito. Que vocês vendam mais ainda, gente. É uma super dica. Lili, por quanto vender um kit? Ah, gente. Por menos de R$35, não dá. Mais de R$35, tá um ótimo preço. Dependendo da tua localidade. E qual a mensagem que eu deixo pra você hoje? Eu gostaria que você fosse na frente do espelho. E que você olhasse dentro dos seus olhos e falasse uma frase, uma mensagem. Eu sou capaz. Queria que você repetisse isso. Só até você entender o quão capaz você é. Se você não for capaz, ah, Lili, eu não sou. Deus te capacita. Deus te capacita. Você está capacitada, querendo ou não. Então, se olha e fale pra você mesmo. Eu sou capaz de realizar meus sonhos. Eu sou capaz de ser uma grande laceira. Eu sou capaz de ser feliz. Eu sou capaz de ser vitoriosa. Eu sou capaz de viver aquilo que Deus tem pra mim, na minha vida. Um beijo, mulher capacitada. Um beijo, pessoa capacitada. Fiquem com Deus e até a próxima dica.